Música Olá, estamos começando mais um Direto do Plenário, um resumo do que acontece aqui no Pleno do Tribunal de Contas. Quer ficar bem informado? Assista a TV Cidadã. Olha gente, fique ligado no Direto do Plenário que vocês vão ver sempre a participação de alunos da rede pública estadual e municipal vindo aqui ao Tribunal de Contas para conhecer como funciona o Tribunal de Contas. Vamos agora direto para o Plenário.